Dois membros do PCC, o primeiro comando da capital, foram sequestrados pela própria facção e eram mantidos reféns. Os bandidos montaram uma espécie de tribunal para decidir se a dupla seria morta ou não, com o pretexto de que eles teriam traído a quadrilha e se juntado a bandidos do comando vermelho. A reportagem é do nosso Matrix da Notícia, então vai que eu tô te vendo, Cleiton Barbosa na tela. A equipe do DF Alerta está em Santo Antônio do Descoberto para acompanhar uma ação digna de roteiro de filme. Dois amigos foram mantidos em cárcere privado porque compraram droga de uma facção rival a deles. Em resposta a isso, eles seriam executados após um tribunal do crime que aconteceria em Águas Lindas. A ação da polícia militar resultou na libertação deles e na detenção de um dos envolvidos. Os detalhes dessa história você acompanha agora. Você passou quanto tempo na mão deles? Eu passei quatro dias e o meu outro amigo ficou sete dias preso dentro de um quarto sobre efeito de ameaças psicológicas, ameaças verbais, esse tipo de ameaça. Qual era a sua ligação com esse pessoal? Com esse pessoal era só conhecer, entendeu? De fumar maconha, entendeu? Já me chamaram para me batizar, eu sei que é uma coisa assim que você é batizado, você ganha um número de registro, Eles ligaram aqui e pediram a numérica deles, que numérica é essa? Esse número de inscrição, você não pode mais sair, entendeu? Tudo que for pedido para você ou designado, você tem que... E ganha o que por isso? Não sei, fazer parte de uma organização, fazer um crime... Só o prazer de fazer parte do crime. É, crime organizado. Os policiais militares ficaram sabendo dessa história porque uma das pessoas que havia sido mantido cárcere privado desde a última quarta-feira conseguiu se livrar, fugir e correu aqui para o Batalhão de Águas Lindas. Ele contou a história que, há um certo tempo, o outro rapaz que estava sendo mantido como refém fez uma viagem até o Rio de Janeiro para comprar 40 quilos de maconha. Só que ele comprou do Comando Vermelho, sendo que eles integram o PCC, o primeiro comando da capital, em São Paulo. O pessoal do PCC não gostou muito dessa ideia. E quando eles retornaram para Brasília, para Samambaia, os bandidos vieram juntos, sequestraram os dois elementos, levaram para uma casa, depois trouxeram para Santo Antônio. E daqui, eles iriam levá-la até Águas Lindas para passar pelo julgamento. E desse tribunal, talvez, eles saíssem mortos. O que eles falaram? Porque ia matar nós, entendeu? Que se a gente procurasse a polícia, envolvesse alguma autoridade, algum tipo de autoridade, que o resto da família seria executado. Você conseguiu fugir como? Eu consegui fugir através de um descuído deles. Enquanto eles foram fechar o portão, eu estava lavando roupa. Foi onde eu vi que teve uma brecha, eu consegui correr até o batalhão. Nós deslocamos até essa residência, onde conseguimos fazer a detenção do autor e libertar uma outra vítima que se encontrava nesse momento no local. Eles pertenciam a uma facção, pertencem, na verdade, chamada PCC. Haveria, na data de hoje, uma reunião. E eles seriam levados daqui desse cativeiro até a cidade de Águas Lindas, onde lá, possivelmente, haveria um acerto de contas dessa organização criminosa. Ou seja, seria um tribunal do tráfico de drogas em Águas Lindas e, dependendo do veredito, eles seriam executados ou não. Mais ou menos isso. Positivo. O elemento que estava fazendo a segurança do cativeiro, que acabou sendo detido, Alan Christian de Souza Pereira. Ele contou aos policiais que servia ao PCC pelo simples prazer de estar envolvido em uma facção de nome nacional e, talvez, até internacional. Ele foi detido, uma arma de fogo, e agora está sendo ouvido aqui na delegacia da cidade. Os outros elementos que estavam lá e, talvez, foram buscar o juiz desse tribunal, acabaram fugindo, porque, quando retornaram, virou a movimentação policial, e não voltaram mais pra casa e, talvez, alguém já deve até ter avisado pra eles, até pro indivíduo que estava vindo de Ponta Porã, pra acertar as contas aqui em Santo Antônio do Descoberto. Uma ação da polícia militar que salvou a vida de dois indivíduos que acabaram se metendo numa confusão por comprar maconha de uma facção rival. Agora é muito ruim, né, passar o que você passou? Passar, muito ruim. Os policiais militares da 11ª Companhia aqui de Santo Antônio do Descoberto agora voltam ao fazer o serviço de patrulhamento nas ruas da cidade. Isso porque o bandido de alta periculosidade que estava agindo aqui na região foi detido graças a uma ação em conjunta de todos os militares da região. Um tribunal do tráfico que terminaria com a execução de ao menos duas pessoas envolvidas acabou sendo evitado graças a uma denúncia e a ação rápida dos policiais militares aqui de Santo Antônio. TF Alerta. A verdade na lata.